Naturalmente, todos nós desejamos que seja eficaz, ou achar, se calhar duvido, mas essas coisas aí serem eficazes no sentido de reduzir os contágios. A população não está ainda nem próximo dos 70% de vacinado, portanto as decisões têm de haver para contrariar a proliferação da doença. Acho que está bem, todas as medidas que venham para baixar os casos, acho que está bem, mas por outro lado também, vejo aqui os, estou aqui na baixa, em Lisboa, os transes andam tudo sem máscara, os portugueses cumprem, os transes não cumprem. Não entendo muito bem o porquê de ter de dar-lhe sem máscara, mas quem sou eu, para julgar alguém, acho que também é uma questão de consciência. Tchau! 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 Tchau!